Voltei para vocês, meus amores, para a Maria aqui, mais uma vez, e quando eu estava terminando ali, né, nosso último momento, a Pró lembrou para vocês de fazerem o quê? Se inscreverem lá no canal da Seduc, né, acabou aqui o nosso vídeo, não esquece, tá, gente, de curtir, comentar, compartilhar, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, chega lá, sininho das notificações para que vocês fiquem aí por dentro, né, de tudo, assim que a Seduc compartilhar um vídeo, você ficar aí sabendo, então vamos lá, Pró vai compartilhar, me arrumando aqui na cadeira para vocês compartilhar nossa aula aqui, né, mais uma aula com vocês, mais um momento nosso, nem deu tempo, né, na verdade, deu tempo de vocês sentirem saudade? Pois é, aproveitaram e deram aquela respiradazinha, né, olha só, tomaram aquela água, tá todo mundo em um local bem confortável, porque a nossa aula já vai começar, e a Pró vai compartilhar aqui com vocês, né, os slides, e vamos lá, já é só esperar ele chegar, chegou, gente, chegou, 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 já falamos aqui, né, sobre o que seria essa educação para a vida, e o tema da nossa aula, né, esse nosso momento aqui é o quê? Eu estou crescendo, né, a Pró falou aí sobre identidade, sobre, né, quem são, né, quem são vocês, quem é aí a Pró Maria, inclusive a Pró também mencionou aí com vocês o quê? Que à medida que a gente vai crescendo, que vamos passando aí por experiências, conhecendo pessoas, não é isso? Olha, a gente vai descobrindo aquilo que a gente gosta, né, e vocês, obviamente, vocês estão o quê? Crescendo, e é esse momento aí de descoberta, que a gente vai aprendendo o quê? Gosto disso, não gosto daquilo, né, isso me deixa feliz, isso não me deixa, isso aqui chama minha atenção, aquilo não, e vocês vão construindo aí, né, quem são vocês, que foi uma coisa que a Pró deixou bem clara aqui na nossa última aula, né, no nosso último momento, nosso último encontro aí, né, que à medida que o tempo vai passando, essas experiências vão mostrando aí pra vocês, né, quem de fato são vocês, e que não é uma coisa que aconteça em um dia, que aconteça em um determinado momento, que acontece a vida inteira. Então, a Pró, inclusive, disse aí que ela era, mas deixou claro também que algumas coisas, elas podem mudar, eu posso gostar de uma coisa hoje, e daqui a duas semanas, um mês, não, eu não gosto disso aqui, não, não gosto desse estilo musical, eu me sinto mais confortável com esse estilo de roupa, e aí, olha só, as mudanças vão acontecendo. Então, quem eu sou também sofre o quê aí? Olha, mudanças e alterações, né, e que bacana, porque a gente não fica sempre sendo a mesma coisa. E já dizia aí, Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pra quem não sabe o que é metamorfose, fica a dica aí da Pró Maria pra essa pesquisa, tá bom? E descobrirem aí o que é metamorfose, o que seria essa metamorfose ambulante aí, né? Essa mudança constante. Então, vamos lá, o nosso tema, eu estou crescendo, e Pró Maria tá aqui chamando vocês para mais um momento de conhecimento. Vamos lá, né, gente? Bom, primeira perguntinha, quantos anos você tem? Eu tenho vários, eu acho que eu tenho 15 anos, o Pró Maria tá aqui, tem 15 anos, coisa pouca. Então, quantos anos você tem? Dez, nove, quantos anos? Bom, você mudou ao longo do tempo? Tenta lembrar aí, ano passado, você tinha o mesmo tamanho, não é? Só a gente pensar nas roupas, se aconteceu alguma alteração. Bom, há cinco anos atrás, você tinha o mesmo tamanho que você tem hoje? Alguma mudança no seu corpo? Alguma coisa aconteceu? Pois é, quais foram, né? Quais mudanças aconteceram aí com você? Desde quando você era um bebê. Porque quando você nasce, você é um bebê e vai o que? Acontecendo o que? modificações. E quais mudanças aconteceram aí, desde quando você era um bebê até o momento presente? Essas mudanças aconteceram em muito ou pouco tempo? Será que foi rápido? Foi devagar? Como que essas mudanças, elas aconteceram? E aí, o que você tem para me dizer sobre isso? O que você acha? Foi rápido? Bom, algumas mudanças, como a Pró já falou com vocês, elas são rápidas. Outras demandam aí muito mais tempo. Então, o nosso crescer, né? Demanda o que aí? Tempo. Olha, à medida que os anos vão passando, você vai o que? Mudando o dia, ó, seu tamanho. Você vai, ó, subindo um pouquinho, um pouquinho. E, às vezes, passa o que? Imperceptível. Por que é uma coisa imperceptível que a gente não percebe? Não tem como olhar no espelho e... Hum, cresci meio centímetro. Não, é um pouquinho de nada. Então, essas mudanças, elas vão o que? Acontecendo no nosso rosto, no nosso corpo, não é isso? Mas vamos seguindo aqui. Bom, a Pró trouxe, né? Um videozinho para vocês assistirem, certo? Que é o quê? A historinha do patinho feio. Porque o nosso corpo, ele vai sofrendo aí algumas alterações. E por que quem estiver assistindo esse vídeo? Né? Para pensar, né? Refletir aí também sobre o quê? Sobre essas mudanças físicas, né? Sobre o fato de não sermos iguais. A Pró Maria não é igual, por exemplo, a outra Maria que está acompanhando a gravação. Que não é igual a Pró Trainar, né? Que não vai ser igual a Pró Iane, que não é igual a Pró Mirce, que não é igual a Pró Vanessa. Cada uma tem um jeito, né? Um jeito físico. Obviamente, se você olhar aí dentro da sua casa, cada pessoa tem um jeitinho, né? Tem as suas características físicas. O que não diz que uma pessoa é melhor do que a outra. A Pró. Mas eu tenho um irmão gêmeo. Mas se você, você aí que tem o irmão gêmeo, vai perceber o seguinte. Que também tem o quê? Ó, coisas diferentes, mudanças de um para o outro. É isso? Então, ah, mas são os gêmeos idênticos. Mas sempre tem uma coisinha, uma pintinha. Uma é um pouquinho mais cheinha, outra é um pouquinho mais, né? Slim, ó, magrinho ali, tem sempre uma diferença. Então, as pessoas, elas não são iguais. Nem personalidade, nem fisionomia. Mas vamos aqui para o vídeo, tá bom? Vamos lá. Olá, eu sou a professora Kelly e tá na hora da historinha. E a historinha de hoje é O Patinho Feio. Numa linda manhã em uma fazenda, a mamãe pata observava feliz o nascimento dos seus patinhos. Quatro lindos patinhos amarelinhos saíram primeiro da casca. E por último, depois de um tempo, nasceu mais um patinho. Esse era diferente, ele era maior, cinza e meio desengonçado. Os animais da fazenda vieram conhecer os patinhos da dona pata. Mas quando viram o patinho diferente, ficaram espantados. E o senhor porco falou, Dona pata, a senhora tem lindos patinhos. Mas esse aí, esse aí é muito feio. Depois disso, todos os animais da fazenda começaram a zombar do patinho, chamando ele de patinho feio. A mamãe pata pensou que poderia ter alguma coisa de errado com o patinho. Então, ela decidiu levar todos para nadarem no lago. O patinho feio nadou muito bem, tão bem quanto seus irmãos. Então, a mamãe pata ficou um tanto aliviada. Quar, 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 quar. Ele é diferente, mas continua sendo meu filho. Disse a mamãe pata. Quanto mais o tempo passava, mais o patinho ficava diferente. E todos os animais da fazenda viviam rindo dele, inclusive seus irmãos, que viviam chamando ele de patinho feio. Então, muito triste, o patinho decidiu ir embora da fazenda. Quar, 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 quar. Eu vou embora. Quar, quar. Ninguém gosta de mim aqui. Quar, quar, quar. Eu sou muito feio. Quar, 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 quar. Ele foi para um lugar bem longe. E depois de muito tempo caminhar pela floresta, ele encontrou um lago cheio de patos selvagens. Mas aqueles patos também o receberam com zombaria. Quar, 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 quar. Olhem lá, minha gente, que patinho mais feio. Ha, 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 quá, 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 quá. Muito triste, ele descobriu que ali também não poderia morar. Logo começou o inverno e o patinho quase congelou de tanto frio. Depois de muito tempo caminhando, ele encontrou uma casinha e decidiu parar para se aquecer em cima de algumas lenhas que tinha no cantinho do quintal. No dia seguinte, foi acordado por uma bondosa senhora que lhe disse Pobrezinho, deve estar com muito frio. Venha, vou lhe aquecer. A senhora levou o patinho para dentro de casa. O patinho ficou feliz, pensando que finalmente tinha encontrado um lar. Infelizmente, o gato de estimação que morava na casa era muito malvado e não quis saber do patinho ficar por lá. E logo deu um jeito de espantar o patinho dali. A primavera chegou e o patinho procurou um lago para nadar. Encontrou um lago cheio de lindos cisnes. Quá, quá, quá. Como eu gostaria de ser assim tão lindo. Venha nadar conosco, amigo. Convidou um dos cisnes. Com isso, o patinho olhou para a água e viu o seu reflexo nela. Nossa, esse sou eu mesmo, disse espantado. Então, ele percebeu que não era um pato. Ele era um lindo cisne. Depois daquele dia, ele viveu muito feliz. Pois, finalmente, tinha encontrado a sua família. Muito bem, gostaram da historinha? Então, deixe o joinha, se inscreva no canal, compartilhe, comente a historinha. Voltei para vocês, meus amores. Olha só que história bacana, né? Quantas vezes a gente acaba meio que não se sentindo confortável em determinados lugares. Ou a gente acaba até fazendo alguns comentários que a gente não deveria fazer. Ou julgar, né? Olha, ah, fulano é bonito. Oh, fulano? Não, não gostei, não. Acho ele feio. Mas o que, de fato, gente, é ser bonito? O que é que é ser feio? Será que o que eu acho bonito é exatamente a mesma coisa que você acha? Então, por exemplo, vão ter pessoas que vão olhar para o cabelo da prova. Vou até arrumar meus cachinhos, porque eu amo arrumar os meus cachinhos. É isso mesmo, Brasil. Então, vai ter gente que vai olhar para o meu cabelo e vai dizer Nossa, que lindo, que bonito. Gostei do seu cabelo. Bem estiloso e tal, diferente. Mas tem gente que vai olhar e que não vai gostar. E a gente não é obrigado a gostar de tudo. Mas, né? A Proa, inclusive, já falou aqui com vocês. A gente tem que o quê? Respeitar as diferenças. Será que foi certo aí, né? Que os outros bichinhos foram fazendo com o patinho? Que acabou não sendo aí um pato e sim um cisne. De dizer feio, feio. Mas, espera ainda. Esse conceito de bonito e feio aí vai depender o quê? De cada um. Às vezes, por exemplo, eu gosto dessa garrafa. Acha ela muito bonita. Uma outra pessoa vai dizer Ah, não. Vixe, a garrafa é muito grande. Não gosto de lilás. Então, sua garrafa não é bonita. Mas, eu posso dizer Ah, não presta. Não, eu preciso respeitar. Ah, não gostei, não. Eu não gosto da cor. Mas, quem tem que gostar é você. E, às vezes, né? As pessoas, né? Tratam outras de forma rude. Quantas vezes aí, nesse mundo Que vamos tratar em aulas futuras, né? Principalmente no mundo da internet. Onde as pessoas acham que ali É terra de ninguém E acabam tecendo aí Fazendo comentários maldosos. Feia Feia Ah, sua roupa gorda, magra Ah, não, não gostei Essa roupa é ridícula Mas, me digam uma coisa A gente tem o direito De estar sempre fazendo esse tipo de comentário Não, a gente precisa respeitar A escolha do outro Ah, eu não gostei Beleza Mas, ficou legal Ficou bacana Olha, eu acho Que não ficou legal Tal roupa em tal pessoa Mas, eu preciso me pôr no lugar do outro E entender o seguinte Olha Hum Será que eu iria gostar de ouvir isso? Será que esses animaizinhos aí da história Eles iriam gostar De ouvir aquilo Que eles estavam dizendo pro patinho? A proposta é que não Então, quando a gente for falar alguma coisa pra alguém Vamos fazer um exercíciozinho Vamos fazer o seguinte Bom Eu vou pensar Nesse momento aqui Poxa, será que eu iria ficar feliz Em ouvir isso? Será que se eu ouvisse isso, né? Eu iria ficar triste Iria me magoar Qual seria a consequência disso? Então Precisa-se, né? Se pensar aí Nessas coisas Certo? Então, vamos lá Vamos seguir, né? Que agora Usem a história aí do patinho feio Pra vocês refletirem Será que o patinho ali de fato era feio? O que que é ser feio? Né? Olá Opa Vamos lá Primeiro Vou pensar o seguinte Quando a gente tava Vamos pensar na história aí do patinho Todos os filhotes ao nascerem São iguais aos seus pais? Eles são iguais Ou, né? Eles possuem aí características Né? Dos seus pais Por exemplo Eu tenho características da minha mãe Tenho características do meu pai Então O tom de pele O meu tom de pele Característica do meu pai O meu cabelo Lindo e maravilhoso Da minha mãe Nesse jeito Estou extrovertido De conversar muito É uma característica, né? Da minha mãe Certo? O... O nariz pequenininho Do meu pai Então eu tenho características do meu pai Características da minha mãe E vocês? Dêem uma olhadinha aí Depois do espelho Se olhem Né? Quais são as características aí Né? Das pessoas Né? Com quem você convive Que você tem Né? O cabelo é de quem? Né? Os olhos Comecem a refletir aí Sobre isso Bom E quais mudanças Gente Né? Vamos pensar aqui Quais as mudanças Ocorrem no corpo Das pessoas E os animais Ao se tornarem aí Adultos Vocês são crianças Mas quando chegarem Na fase adulta Tipo A fase aqui Da promaria Quais são as mudanças Que acontecem Se você for Menina Mas quais são as mudanças Que acontecem aí Se você for Menino Acontece mudanças No nosso corpo Acontece mudança Aí nos animais Quando eles crescem Quando a gente tem ali Quem tem aí Um animalzinho em casa Um gatinho Um cachorrinho Né? Pinto Que aí acaba virando Né? Uma galinha e tal Mas os animaizinhos Quando eles são filhotes Eles têm algumas características Que eles vão o quê? Perdendo aí Com o passar do Tempo Bom Respondendo aí A primeira pergunta Que a Pro fez A gente refletiu sobre Nem todos os filhotes São iguais aí Os seus pais Assim que nascem Né? Alguns, gente Assumem formas diferentes Em cada etapa de vida Bom Um exemplo disso São quem olha Os sapos Né? E as borboletas Lembra que no início Da aula A Pro falou sobre Metamorfose? Pois é É só lembrar aí Né? Foi proposital Na verdade De colocar essa palavra Lá no início Para que vocês Depois Venham aí A pesquisar A metamorfose Na verdade É essa mudança Né? Os sapos Eles passam Por essa mudança Eles começam lá Né? Como girino Até chegarem aí Na fase adulta Inclusive vale aí A pesquisa Para vocês E as borboletas Olha Começam como lagartas E viram aí Lindas borboletas É só a gente Começar a observar O ciclo de vida Aí de cada um Todos os seres vivos Eles passam Por duas etapas Da vida Que é nascer Né? Que é quando ela Começa E a morte Que é quando Ela se encerra O período Entre o nascimento E a morte Vai variar bastante Né? Algumas pessoas Aí vivem Anos e anos E outras Nem tanto Inclusive aí Nesse período De pandemia Perdemos Várias pessoas Né? Isso Por conta Da pandemia Desse vírus Aí Que acabou Agravando Se agravando Em algumas pessoas E essas pessoas Acabaram aí Infelizmente Vindo a óbito Né? E aí Essa Esse período Aí de vida Né? Vai variar De um Uma pessoa Para outra E de uma espécie Para outra E isso aí Tem também Muito a ver Com a qualidade De vida Então aquela Pessoa Que se cuida Mais Obviamente Ela vai Viver mais A não ser Que ela seja Acometida Aí por alguma Alguma fatalidade Né? Bom E aí Quando eu estava Falando dos animais Né? Imagine só Um camudongo Eles costumam viver Não mais que Quatro anos Né? Que já vai ser Diferente dos gorilas Que não Trapassam Quarenta Já os seres Humanos Eles vivem Aí o que? 120 anos Cachorro Vai ter uma quantidade De um tempo limite Aí de vida O gato A tartaruga O passarinho Então cada um Desses animais Aí vai ter o que? Um tempo de vida E o ser humano Gente Ele consegue viver Aí né? Até 120 anos E quando a PRO diz Até Não quer dizer Que todo mundo Tem que ir Até 120 anos Cada um Aí vai variar Também da sua Qualidade de Vida Costumamos Aí né? Considerar Que a vida Humana Ela está Dividida Em fases Certo? E a forma De divisão Ela vai variar Bastante Mas geralmente Ela é feita Assim Né? Primeiro vem quem? A infância Né? Que é a fase Que vai aí Desde o nascimento Até os 11 anos De idade Então quem está aí Nesse período Quem de vocês aí Está nesse período? Quem está nesse período Aí está vivendo A infância Esse período Da infância Né? É um período aí De muita aprendizagem E de novidade Porque constantemente Vocês vão descobrindo Aí várias coisas Né? Que é quando Começamos a descobrir O mundo aí A nossa volta E a relação Entre as pessoas É só a gente parar E pensar um pouquinho Quantas coisas aí Vocês foram descobrindo Aí, né? Recentemente Nos últimos Dois, três anos De como se usa Né? De como acontecem As coisas Então Alguns de vocês Podem já ter ouvido Né? Falar Sobre As borboletas Que elas vêm aí Das lagartas Mas pode ter gente Que descobriu isso agora Então quantas descobertas Né? Vocês vão aí Passando No decorrer Da vida de vocês Bom É na infância também Que começamos o que? A falar e andar Pois é Quando a gente nasce A gente ainda não sabe Falar e nem andar E a gente aprende Isso aí Né? Logo lá No nosso No iniciozinho Na nossa infância É também Na infância Que geralmente Se inicia aí Os estudos E se aprende As regras Se aprende Os limites Né? Bom Aqui nessa fase Somos bem dependentes De nossos pais Ou responsáveis Estou nessa fase Linda aí Adolescência plena Então é nessa fase aí Que as mudanças Elas começam Pode aí se apresentar desafinada Mas isso aí é uma preocupação Para quem canta Tá? Nos garotos também Podem surgir aí Pelos no rosto Formando a barba E o bigode Que acontece aí Nessa fase Da adolescência Depois da adolescência Vem então Quem? A fase adulta Consideramos Que a fase adulta Se inicia Aos 21 anos De idade Né? E aqui As mudanças Ocorrem Na adolescência Né? É Já se estabilizaram Então aconteceu Algumas mudanças Na adolescência Aqui Essas mudanças Aí no corpo Elas já não vão mais Não irão mais acontecer E gente A responsabilidade Aumenta bastante Começam aí A chegar Os temidos Boletos As contas Para pagar Pois é E por isso A responsabilidade Aumenta bastante Bom E aí vem então Gente A velhice Né? Que é também Ups Desculpa Que também Né? É chamada de Terceira Ou melhor Idade Né? É aqui Ou um pouco antes Que os cabelos Começam a Embranquecer A pele Se apresenta Aí mais Enrugada Essa Né? É a fase Em que a pessoa Apresenta mais Experiência De vida Podendo Podendo aí Nos ensinar Muitas coisas Interessantes Então se a gente Reparar Olha só A nossa vida Ela possui Várias Fases Né? E olha Infância Adolescente A fase Adulta E a o que? A velhice Que também é chamada De terceira Ou melhor Idade E em todas Essas fases Né? Olha O ser humano Ele está Em mudança Constante Então aquela Pergunta do Quem sou eu De fato? Né? Ela pode ser Respondida aí De diferentes maneiras Em cada uma aí Dessas fases A pró Mas Tem que ser Exatamente aí Nessa divisão Desse jeito Gente Não é que existe Ah Você vai estar Na melhor idade Aqui com tantos anos É na fase adulta Só que se paga boleto Não Na velhice também Se paga boleto Tá gente? Em várias Existe essa Nomenclatura Existe sim Realmente A infância acaba Aí aos 11 anos Porque vem a adolescência Porque depois vem a fase adulta Porque que se precisa disso Né? Porque várias coisas Elas precisam ser Respeitadas Principalmente Se tratando aí Né? Da criança E do adolescente Certo? Bom E aí percebam Né? Que não é só O nosso corpo Né? Não é só A nossa parte física Que muda As nossas preferências Elas Obviamente Elas vão mudar Então as preferências Da infância Provavelmente Não sejam aí As mesmas preferências Né? Da adolescência Que não será aí As mesmas preferências Da fase adulta E que também Não será aí Né? As preferências Da velhice E que se forem As mesmas preferências Tá tudo bem também O que a gente precisa Aprender a fazer Aprender a respeitar Inclusive Já no finalzinho Aqui quando a gente Tá falando sobre A velhice Diz o seguinte Olha Que essa fase Né? Que é nessa fase Que as pessoas Apresentam o que? É... Mais experiência De vida E por que que elas Apresentam mais experiência De vida? Porque exatamente Nessa fase aí Né? Elas já passaram por tudo Já viveram muitas coisas Já tiveram, né? Muitas vivências Muitas experiências Então Conseguem aí Fazer o que? Olha Ensinar coisas interessantes E dar o que? Conselhos maravilhosos Então à medida Que a gente vai passando A gente vai ficando o que? Mais experiente Mais experiente E vivendo coisas novas Porque cada dia É um novo dia Né? E é um novo dia Para se descobrir Se perguntar Quem é pra Maria hoje, né? Que não tem nada Quase Não tem nada não Não tem quase Nada, né? Da Pró Maria De, por exemplo Dez anos atrás Então a essência Pode ter ficado Mas muita coisa Ela foi o que? Se modificando Pelas pessoas que eu conheci As amizades que eu criei Né? As vivências Que eu tive Mas vamos seguindo Infelizmente, né? Nossa aula está aí Chegando ao final E vamos aos nossos Recadinhos Não esqueçam do que? Lavem as mãos Meus amores, né? Por uma questão de higiene pessoal E porque precisamos aí Nos cuidar bastante Lavem as mãos Usem álcool em gel E usem máscara Se protejam Se cuidem Se protejam E protejam, né? Quem vocês amam aí Saiu aqui Se inscrever no Candal da Seduc E não esquecer De fazer aquela reflexão Que a Préu trouxe logo lá No início, né? De quem é você Fisicamente Se olhem no espelho Reflitam sobre as coisas Que vocês já conseguiram Viver até aqui Sobre os desejos De vocês Sobre os sonhos Né? Reflitam bastante E pensem Quem são vocês? Né? A Préu Maria falou aqui Sobre quem é ela Mas E vocês? Quem são? Já conseguiram descobrir? Já sabem com exatidão? Se ainda não sabem Calma 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 Porque vocês ainda tem Muito tempo aí Pra descobrir, tá? Seja fisicamente Porque o corpo de vocês Irá mudar A fisionomia de vocês Irá mudar Eu devia ter trazido Uma foto da Préu Maria Pequenininha Aqui pra vocês Então muita coisa Vai mudar Tá? Sintam-se todos Abraçados E beijados Certo? Aguardo vocês aqui No nosso próximo encontro Espero que tenham Gostado, né? Que estejam aí Tão ansiosos quanto eu Para nos encontrarmos Aí em breve, ó Um beijo enorme E até a próxima, gente Deixa eu... Ah! 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 Ah!